A produtividade do café especial é muito inferior à do café de prateleira de mercado. Que são cafés que não têm tanta qualidade, porém eles vendem muito mais por uma questão do paladar e por uma questão, às vezes, financeira também, né? Porque por você fazer um café de qualidade hoje em dia no Brasil, você não consegue fazer isso por menos de 10 a 20 reais nos capitais. Sim, sim. 10, inclusive, é um valor bem baixo. E aí, com isso, a gente tem outras cafeteiras que são cafeteiras que você leva para qualquer lugar, né? Que é mais ou menos o que a gente faz na Café Tour, né? Que você tem aqui uma Stanley, que é uma marca de garrafas térmicas, né? Então, ela vem com essa tampa e se transforma em dois copos, tá? A tampa dela, que é onde a gente vai pôr água quente, essa água fica quente aqui em torno de 30 horas, tá? Ela já tem um porta-café, isso. Então, vamos dizer que esse tipo de cafeteira para uma pessoa que viaja, que passa muito tempo... Sim. Poderia ser? Em trilhas, na Chapada Diamantina. Essa cafeteira, essa aí, essa térmica sai e aqui a gente tem uma prensa francesa. Gente, é toda uma aula para poder tomar uma prensa. Em uma panelinha. Em uma panelinha. Aí, eu ponho o café aqui, o café vai estar quente e eu faço a extração com essa teiazinha aqui. Tá vendo? Essa teiazinha aqui. Aí, tem uma micra, né? De aço. Sempre precisa ser de aço e ser livre de BPA, né? Essas marcas, elas sempre se preocupam muito com isso. Fazemos a extração. Bota o café aqui dentro. Desarma ela. E arma ela de volta. E aqui, a gente tem uma cafeteira que eu tenho o maior prazer de apresentar. A gente, eu e o Itoé, a gente resolveu... Ele tem uma verde, eu fui comprar a minha e eu digo, vou comprar uma amarela, né? Porque esse povo aqui é brasileiro. Exato. Quem fez essa cafeteira. Então, a gente precisa dar muito valor a essa galera aqui. É uma cafeteira muito bacana, muito simples, muito fácil de operar, né? Que, no mesmo processo, a gente vai pôr café, vamos pôr água e fazer... Mas, peraí. Eu ponho o café aqui e a água? E a água também. Juntos? Juntos. E aí, você vai fazer um método de infusão. Mas você deixou lá, né? Daqui a pouco, a gente vai fazer todos eles. Tá. Deixou aqui. Quando você resolveu descer, deu o tempo correto, né? De acordo com sua moagem, temperatura de água. Se eu quero levar, eu fecho. Ai, gente. Se eu quero beber, eu bebo. E é muito legal, porque para você tirar o pó, você abre isso aqui... Já foi. E vai. Já foi. O pó foi embora, passou a água e está limpa. Prático. Então, assim, a tecnologia não está indo só para a melhora do café, mas também para como tomar esse café, como ser prático no dia a dia. Exatamente. Exatamente. E aqui a gente tem uma outra linha de cafeteira, que são as cafeteiras all in on. E a gente tem muita coisa aqui dentro dessa garrafinha. Por exemplo, essa tampa, você põe a água quente e ela vira uma chaleira. Através desse biquinho, a água vai sair daqui de dentro. Ok? Gente, que prático. Aqui eu vou moer o meu café, certo? Que vai cair diretamente no filtro. Eu vou pegar a minha chaleira, vou jogar, tirar. Vou botar isso aqui tudo dentro da chaleira. E vou tomar meu café. Aceito. Gente, eu estou bege. É muita praticidade hoje em dia. É muito legal. Você tem que acompanhar o processo de evolução, né? Isso. Não adianta você ter um café de qualidade. Os brasileiros estão desenvolvendo, estão aplicando, estão estudando sobre essa questão do café. Claro. E tem vários baristas como você que estão se formando, estão estudando, estão procurando saber sobre esse cultivo do café. Então, as marcas, ou vamos dizer assim, os fabricantes de como você também tomar esse café, hoje já passou de uma xícara, né? A gente não toma mais café só em xícara. Então, para as pessoas também que se movimentam, que têm uma vida mais prática, né? Sim, exatamente. Exatamente. E isso é muito importante porque o café, ele é um termogênico. Ele é uma coisa que te deixa mais ligado, que te deixa mais ativo no dia a dia, né? Essa aqui é uma cafeteira também de viagem, né? Ela é desse tamanhinho, mas ela é muito interessante. Aqui, a gente tem um nível de pressão, está vendo? E eu vou bombear essa pressão. Bombeei a pressão. Essa pressão está subindo. Eu tenho aqui a possibilidade de 16 bar de pressão. Se a gente tem uma noção do que é isso, quanto menor a cafeteira, mais pressão a gente tem, certo? E a gente precisa tirar aquilo ali rapidinho de lá de dentro. Uma máquina de expresso, ela vai ter em torno de, pode chegar no mínimo 8, no máximo 12 de pressão. Essa aqui tem 16, certo? Não é que ela é mais potente e nem que faz uma extração melhor. Aqui, eu vou pôr a água. O grão, eu vou pôr aqui, certo? Eu posso usar sachê, ela me dá essa possibilidade. Vou fechar e, ó. Gente, aí vai fazer. E o café vai sair daqui de dentro, numa xicrinha. Então, essa é a outra cafeteira que eu levo para qualquer lugar. Agora, a gente vai fazer os métodos de percolato, tá? O método de percolato principal que a gente tem são as itálicas, as mocas, né? Que foi inventada por vários designers. Ela veio se desenvolvendo de uma cafeteira chamada Napolitana. E aí, ela vem e se transforma nisso que hoje a gente tem a moca. Tem uma briga, inclusive, entre italianos e franceses que ficam querendo saber de quem é essa patente. E a marca que mais vende as mocas e as itálicas, né? É a Bialet. Então, vem mostrar para a gente como que faz. Pronto. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai mostrar para vocês uma globinha. Tá, mas por que eu tenho que acender ela antes? Ah, essa água aqui, ela vai ferver. Sim. Certo? Então, eu preciso acender ela logo porque quando ela subir é que eu vou pôr o café. Inclusive, uma dica legal é que a gente pode botar um pau de canela aqui embaixo. A gente pode botar um pouco de cardamomo, cravo, alho, gengibre. Mas para quê? Para a gente ter um café com outros sabores. Ai, que delícia! Então, por exemplo, se eu tenho um café que é muito amargo, eu posso colocar uma iguaria um pouco mais ácida, tipo um cravo. Se eu tenho um café que é muito ácido, eu posso pôr uma iguaria um pouco mais amarga, tipo um cardamomo, né? Para ele dar uma doçura, para ele dar uma presença. Isso, exatamente. Vamos acender? Já ficou a dica, hein? E o que é que tem aqui nesse liga? É gasolina ou é álcool? Nenhum dos dois. Álcool 92. Ah, tá. Se for álcool 70, não funciona. Se for álcool 40, não funciona. Só o 92. E isso daqui que parece uma bacia. Ah, isso aqui é uma brincadeira deliciosa. Primeiro, isso aqui é uma tod, né? Que é uma das cafeteiras que a gente tem hoje para fazer extração de café a frio. A gente chama isso de cold brew, certo? Que é extração a frio. Sim. Então, esse café, ele já tem mais ou menos em torno de 40 minutos aqui dentro. E a gente não usou água quente em momento nenhum. Mas, por aí, deixa eu só entender. A gente está acostumado a tomar café quente. Eu consigo tomar café frio e seja bom? Sim. O... O... O nosso hábito de tomar café no Brasil é exatamente como você está falando. É o café quente. Nem todos os países fazem isso. Tem países que tomam cafés, não café frio, mas cafés em temperaturas menores do que no Brasil. Até porque moro num país tropical, né? É, graças a Deus. Então, fica mais fácil o café ficar quente mais tempo aqui. Claro. Né? Aqui em Piatã, por exemplo, eu tomo bastante café numa temperatura mais abaixo. Sim. E aí, o que é que acontece? Como eu deixei muito tempo, o café foi devagarzinho fazendo a extração. Lembra que a gente falou que café tem óleo? Sim. Lembra que óleo sai com água quente? Sim. Então, eu vou ter um café menos amargo, mais suave e um pouco mais equilibrado. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ele é um café mais sedoso, mais aveludado, sabe? Mas aí depois, já que você colocou o pó e a água, como é que eu vou filtrar ele depois? Eu vou filtrar ele como sempre filtrei ou vou beber? Ótima pergunta. Ele já tem o próprio filtro que está aqui. Mas se eu não tiver essa estrutura para poder fazer o café e eu quero tomar um café frio dessa forma que você está falando. Ótima pergunta. Como que eu faço? Ótimo. Você pode. Você vai precisar necessariamente de um moedor. Porque não dá para fazer isso ou não vai ser tão eficaz você fazer isso com as moagens de prateleira de mercado. Certo? Então, você precisa de uma margem grossa. Bem grossa. Sim. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, você vai colocar isso dentro de um recipiente qualquer. Ok? E essa margem vai ter tão grossa que você pode fazer essa extração através de um voal. Ah, entendi. Então, eu posso fazer isso na minha casa. Independente se eu tenho essa vasilha ou não. Exatamente. Essa que é específica que já vem com o filtro embaixo. Mas se eu não tenho essa que é específica, eu posso fazer um café frio e que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Exatamente. Simples, gente. Tá vendo como é fácil tomar aquela? Ah, já começou. Uou! Vamos lá? Percebam que a água está fervendo. Isso nem sempre é bom. Quase nunca. Vou pôr o pó aqui, tá? Eu já medi. A gente tem aqui 200 gramas de café bem grosso. Porque como esse café está fervendo, ok? Se eu tenho uma moagem um pouco mais grossa, eu consigo diminuir a extração de amargor. Sim. Por isso que a moagem é muito importante. Então, senhoras e senhores donas de casa, é que eu sempre dou dica. Para todo café, compre o moedor. Essa é a dica que eu acho mais importante de todas. E ele está em três cores, ó. Que é esse mais clarinho, esse marrom. Aí tem esse que é um pouco mais esbranquiçado. E esse que é mais consistente, que está aqui embaixo. Ok. A gente tem mais pó aqui. Sim. Aqui a gente está em um nível de evolução maior, por causa da água que está fervendo. Sim. E aqui a gente tem a espuma do café. Ah, tá. E já deu, viu? Vamos tirar esse café daqui. Agora, olha só o que está acontecendo aqui desse lado. Nada. A gente tem um café subindo. A água já subiu. Ah, tá. Mas não está borbulhando. Não. E eu vou esperar essa água subir para pôr o café aqui dentro. Entendi. Então, lembra que eu lhe falei que essa elevação vai dar uma diferença? Eu não vou ter aquele borbulho. Sim. Entende? Então eu vou ter um café um pouco mais controlado. Para isso eu vou pegar uma colherzinha. Licença aqui. Eu vou precisar mexer um pouco esse café. Certo? Certo. Já estamos quase. Olha como é um borbulho menos agressivo. Sim. Né? E aqui eu vou pôr o pó. Isso. Mais um pouco. O nosso café está sem fogo. Aqui eu botei uma moagem muito mais fina. Tá? Então, como eu tenho uma moagem muito mais fina, o que é que eu vou fazer? Esse café vai demorar um pouquinho de descer. Então, eu vou apagar meu fogo para ele parar a chama e o café começar a descer. Ah, ele vai descer? Vai ficar embaixo? Uhum. Essa lâmina de aço está filtrando o café. Então, o café vai ficar em cima assim como esse. O que é o Café Tu? Café Tu, quando eu cheguei aqui em Piatã, eu conheci uma pessoa chamada Filipe Toé, que é meu sócio do Café Tu. E aí nós dois tivemos a ideia de Piatã, tendo um turismo crescente, fazer um turismo de experiência aqui em Piatã. Piatã tem muitas fazendas premiadas de café e em muitos momentos isso não tem uma visibilidade para o turista. Então, a gente juntou algumas habilidades que a gente tem então, eu sei torrar café, eu sei fazer extração. O Filipe, ele entende um bocado de plantação. Vem pra cá, Filipe. Cadê o Filipe? Opa! A gente tem que falar o nome das pessoas, tem que fazer as pessoas aparecerem, né? Esse é o Filipe. Só o Filipe. Que também é do Café Tu. Sim, vamos fazer um café. Primeiro, deixa eu pegar um café para poder também acompanhá-los. Não é? Acompanhar aqui a conversa? Por que a gente está falando de café? A gente já tomou um pouquinho, vamos tomar um pouco mais de café, né? Vamos tomar um pouquinho. O que que... O que... Como você teve essa ideia, vocês tiveram essa ideia de fazer o Café Tu? É o que? É um roteiro? É um roteiro de turismo para o café? Seria isso? Isso. Passa por um roteiro de turismo que a gente tenta oferecer a experiência, a experiência para as pessoas fazerem realmente uma imersão no universo do café. E Piatan é pródiga nessas possibilidades. Aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer produtores como o Theo, que é um produtor. Está falando do povo. Vamos chamar o povo para conhecer. Theo, vem cá. Ah, ele trouxe até um bolinho. Eita, Lele. Olha, trouxe até um bolinho para a gente comer com café. Que delícia. Esse é de quê? Banana. Banana. E esse? Esse é de batata doce. Olha que delícia. Espero que gostem. E mais uma delícia de Piatan para vocês também. Hum, obrigada. A gente tem um café de Piatan. Porque assim, a gente toma café, mas como um bolinho junto para poder adoçar a vida, né? Porque a vida é tão gostosa, a gente ficar só tomando café. E de amar, eu já faço café. Não, mas o café é gostoso, porque depois dessa aula que eu aprendi com o café, nunca mais na minha vida, eu vou tomar um café bom. Nunca mais. Só vou tomar café bom agora. Desculpa em Deus. Desculpa em Piatan. De prazer. Gente, obrigada por tudo. Obrigada por esse café, tá, Lucas? Por ter ensinado a gente a tomar café. A ter essa reeducação, eu acredito que seja isso. A gente se reeducar para poder tomar um café, a se alimentar, porque é isso que a gente busca hoje, qualidade de vida. Vocês dois por esse trabalho de iniciar um café tu, porque assim, eu acho que não só ensinar a tomar café, a você colher o que você planta, mas também essa questão de você educar as pessoas a entender o que que é esse café e como que a gente pode consumi-lo, não é verdade? Então, eu vou aqui comer esse bolinho que o Theo trouxe, que foi a mulher dele que fez, não foi ele. Que é o de banana. Vou tomar meu café, que não está aqui, eu vou colocar, tá, gente? Vamos brindar. Viva o café! Viva! Bom, a gente está aqui com um café que é único, tem nuances que a gente só encontra aqui em Piatan, não é à toa que a gente tem aqui na nossa cidade tantos prêmios, tantas fazendas premiadas e bons cafés para todos nós. Tchau!